Fala galera, Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Triceratops. Novamente, estou jogando aqui com o Trike para os mais íntimos e olha aqui a nossa famíliazinha. E aí, tranquilo? Vamos lá. Eu quero tacar o terror. Já vamos chegar ajudando a galera. Vamos chegar já ameaçando. Eita, chegou até uma travada. Tem tanto peso aqui que chegou a travar tudo. Eu vou salvar. Opa, tiranossauro lá embaixo. T-Rex lá embaixo. Vamos ameaçar ele. Vocês podem ver que estou sem estabilidade, mas é porque eu vim correndo tentar salvar a minha família e o meu grupo. O tiranossauro está ali embaixo. Vamos ameaçar. Esses pequenininhos aqui precisam de proteção. Eu também estou com fome, mas a gente come depois. O que importa primeiro é a gente proteger eles. Olha ali. Vamos lá, vamos ameaçar. Ali está o T-Rex. Eita, tem um camaraçauro ali também. Aqui está o grande grupo. Tem vários camaraçauros, na verdade. Tem três lá no fundo. Vou dar um zoom para vocês. Olha lá, eles estão vindo para cá também. Aqui estão os pequenininhos. Vou mandar amizade para eles. E agora eu vou descer e encarar aquele T-Rex que está ameaçando a minha família. Vou ficar junto dos outros. Eu acho que só é aquele T-Rex. Deixa eu dar uma olhada em volta. É, pelo visto é aquele ali mesmo só. Vai vir aqui para cima? Olha, já está correndo. Já está correndo o Rex. E aí, T-Rex? Qual é que é? Qual é que é? Vai me encarar? Vai me encarar? Hein? Vai vir para cima? Eu não tenho medo. Pode vir. Não adianta dar essas mordidinhas aí pequenininhas. A gente ameaça, ameaça e ele não sai. Olha, os outros estão aqui. Tudo é boa? Então, tudo é boa. Esse T-Rex acha que é alguma coisa. Mas quando eu enfiar esse chifre no meio do peito dele, ele vai ficar reclamando. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Temos um dilofossauro ali também. Aquele dilofossauro é perigoso. Ele pode atacar os filhotes. Olha, aquele outro trike lá está sinistrão. Mas a gente já expulsou bem aquele T-Rex. Eu não sei se eu sou grande demais, mas parece que aquele tiranossauro não é tão grande assim. Mas pode ser que eu seja um tamanho anormal, né? Sem nexo. Oh, tem alguns outros dilofossauros por aqui. Olha, que interessante. Além dos camarassauros, claro. Temos a companhia desses carnívoros pequenos. O bom é que está todo mundo bem. Está todo mundo tranquilo. Aqui a nossa família está bem protegida. Deixa eu utilizar o meu nariz aqui. Eu quero ver se eu consigo localizar algum... Oh, olha só. Olha só a audácia daquele dilo. Atacou o camarassauro, velho. Olha que audácia do menino. Aqui tem coragem. Azar. Olha aqui, ó. Trekezinho filhote. Tem ali outro também. Tem o juvenil aqui, na verdade. A nossa família conseguiu expulsar lá o tiranossauro dos rex. E os dilofossauros também já foram embora. Pelo menos tem um trike lá afastando eles. Já está ficando de noite. Eu não sei se vai chover. Se chover vai ser uma coisa boa e ruim. Porque vocês sabem que a gente não consegue utilizar o nosso faro. Nem os carnívoros. Por isso que é boa. E por isso que é ruim. Vamos aproveitar então e usar aqui para localizar alguma comida. Porque eu preciso bastante. Vocês podem ver que está menos da metade. Será que tem por aqui? Nossa, não tem comida nenhuma aqui. Eita, nossa. E aí, pequenininho. Beleza? Já vou apertar N aqui. Vou dar uma amizadezinha. E aí? Beleza? Que bonitinho, galera. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar sem a Night Vision. Eu acho que mais ou menos, né pessoal? Vocês não devem estar... Vocês devem estar tendo bastante dificuldade para enxergar eles. Ih, olha aqui. Esse camarassauro está bem machucado. Acredito que seja pelo ataque dos T-Rex. Ou do T-Rex. Eu não sei se tinha mais de um aqui. Pelo que eu soube, tinha mais de um. Mas eu só vi um. Então, o outro deve ter ido embora. Deve ter fugido. E aí? Eu tenho que deitar e recuperar a estamina? Eu sei, eu sei. Deve estar gente falando... Deita, Russell. Recupera a estamina logo. Relaxa. Calma aí. Estou recuperando aqui. Beleza. Enquanto o outro está utilizando o faro dele, eu deito aqui. Olha o pequenininho vindo no nosso encontro. Será que ele vai deitar aqui do lado? Deita aí. Deita aí. Ah, que bonitinho. Beleza. Vou ficar recuperando aqui. Olha, o T-Rex gritou. Acho que ele está voltando. Será? Olha, lá está ele. Ih, está voltando o menino. Olha que audacioso. Mas agora que a gente está com a estamina cheia, não vai ter problema nenhum em defender. Podemos utilizar o nosso pisão fatal. O T-Rex está ameaçando ainda. Sai para lá, T-Rex. Incomoda outro. Ah, não. Pelo visto, a gente vai ter que ir e dar uma surra nele. E aí, esquadrão, o eliminador de T-Rex. Vamos lá? Já fugiu. Ele não vai conseguir peitar três strikes. É impossível. Os camaradas só estão deitadão lá. Olha que bonito. E o T-Rex está ali gritando ainda. Beleza. Eu vou sair porque a gente já afastou bastante ele. Ele fica ameaçando, só provocando. Se ele chegar muito perto, a gente dá uma eliminação. Eu vou agora procurar um pouco de alimento. Deixar a minha família ali para trás um pouco. Vamos para cá, deixa eu ver. Será que tem alguma coisa aqui? Eu vi que tinha alguns membros indo para cá e voltando. Então, eu acredito que tem alguma coisa para se alimentar aqui. Talvez a gente encontre aqueles dilofossauros, porque eles correram para cá. Então, vamos ficar espertos. Eu sei que dilofossauro não é um grande problema para a gente, mas... Mé, são chatinhos. São chatinhos. Tá, ninguém está me seguindo? Não. Vamos procurar. Vou ter que utilizar o meu nariz novamente. Eu acho que é para cá, ó. Caraca, está muito escuro, sério. Muito escuro mesmo. Muito escuro. Vamos lá, vamos usar esse nariz. Vai. Vamos, nariz. Funciona? Preciso de você. Ali, ó. Boa, tem comida ali. Vou gastar estamina, porque depois eu deito, então não tem problema. Ó, tem umas pegadas aqui, ó. De fato, eles estavam vindo para cá para se alimentar. Olha que coisa, viu? É só a gente perceber os detalhezinhos que a gente já sabe. Onde é que estão as comidas? Água e também proteção. É só observar o comportamento da galera. Aí, ó. Comida aqui e depois eu vou para ali, ó. E pego outra comida. Olha quem acabou chegando aqui para se juntar com a gente. Os três dinossauros. Tem até o Diabo Ceratops aqui comigo. Aqui. Aqui tem um, pelo menos. Tem outro aqui embaixo, eu acho. Agora eu acabei me perdendo. Está muito escuro. Deixa eu ver. É... Para cá. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Caraca. Está muito escuro, velho. Aqueles cabaraçauros, eu acredito que eles acabaram saindo daqui. Olha o cara mandando amizade. E aí, Diabo Ceratops. Tudo bem? Ó, saiu correndo. Beleza. Opa. Tem que sair de perto do Teresina. Agora que eu lembrei que ele é meio agressivo, né? Então ele não permite que outros dinossauros fiquem por perto dele. Então eu já vou me afastar aqui tranquilamente e... Vamos procurar onde é que está o resto da nossa galera porque eu me perdi. Vamos passear aqui. Vamos dar uma bizoiada. Aqui, ó. Acabei encontrando eles. Depois de um tempinho andando. Vai para lá. Vai para lá. Aí, passou. Beleza. Achei. Eles estavam aqui perto do Teresina. Tranquilo. Só não dá para ficar muito perto porque, né? Você sabe o que vai acontecer. Vou deitar aqui. Recuperar um pouquinho da minha estamina. Porque eu já estou sem. E aí a gente fica completamente atencioso a qualquer barulho que pode chegar. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se vocês quiserem uma continuação, falem aí nos comentários, beleza? Que eu trago aqui para vocês. Não esqueçam aí também de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não esqueçam aí também de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, que estão todos na descrição e também no tópico fixo. Valeu. Até mais. E tchau, galerinha. Fui. 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 Se inscreva no canal.